Na feira do dia 24 de julho, já tá tendo a negociação pessoal. E por aqui tem um mói de animais. E o seu Zé de Marina tá dando uma olhadinha, né, seu Zé? Bom dia. Bom dia. Só olhando só. Olhar não paga nada, né? Não paga nada. É de graça mesmo. Chegou a perguntar o preço, seu Zé? Não, não. Do jeitinho que eu cheguei, tô aqui. Só ouvindo a conversa? Só ouvindo. Pra ver se o carro bota o preço pra eu botar. E ver se o cabo aprende também, né? O cabo vai aprender, né? Cadê o Zé das Moças? Sumiu mesmo, foi aí? Sumiu, não veio mais não. Ele comprou lá umas uveinhas, tá ajeitando. Diz, não quer mais saber desse ramo, não. Diz, isso não é ramo de ombro, não. Ele falou isso? Falou. Na sua presença? Ô, falou aqui no meio de todo mundo. Mas não é um cachorro? Já pensou, mamãe. Um abraço a seu Zé das Moças. Tá fazendo falta, né? Tá. Ali é um comprador bom. Eu achava que era brincadeira. Depois de tanto tempo, né? Trabalhando. Oxe, é. Acaba parar assim, né? Oxe, é porque levou muito ****. Ih, rapaz. Deixa eu ver como é que tá o preço aqui, pessoal. A partir de quanto é que os animais pagam? A partir de 350 já tem 200 também. A partir de 200? Quanto? Aí vai variando de acordo com o animal. Vai. O Tiago tá sabido disso. O Tiago tá na conversa, né, Tiago? Bom dia. Estamos aqui no Cuxicha aqui, eu e o bode. Hoje o povo vem do carneiro, né, Tiago? É, pouco, pouco. Hoje o povo tá meio ressacado. Não sei se foi a trilha de ontem. A Babilônia foi uma trilha boa da gota. Tem um tal de um jogo hoje, né? Tem um jogo também. O povo jogou, pronto. Já dá feriado até o cavo que negocia. Até os animais estão em feriado. Oxe. Um carro vem um negócio desse. É por isso que o Brasil não vai pra frente. É complicado, né? É, como é que um jogo quer 10 horas, pô, uma hora dessa você não quer trabalhar mais. A pessoa vai acordar às nove, né? Poxa, tá tudo errado. Não dá, não. Não vai pra frente, não. Olha ele aí, pessoal. A borregada de boda aí, tá uma borregada boa. Uma azuvelha parida. Boa. Fala o comercial da azuvelha, rapaz. Oveia parida, oveia solteira. Tem de tudo, né, Tiago? É, rapaz. Só falta o febrejinho pra comprar. Vai chegar se Deus quiser. Vamos esperar, vamos esperar. E eu não tô aqui, venda os carneiros aí, ó. Tiago tá comprando os carneiros. Tô. Tô comprando aqueles dois carneiros magro ali. Pra levar lá pra Tata. Dar comida ou abater mesmo? Não, pra vender a Tata. Tata me dá 20 conto de lucro, eu vendo aí do que ele gostaria de levar lá pra Lagoa de Souza, né? Aí eu pensava que ele abatia animal magro. Não, Tata só mata luxo. Eu vi lá, sabe, os bodes dele? Tem as bodes de gordo da gordo. Fiquei bestinha com os bodes daqui. Negociação tá pegada, pessoal. Tem telefone, vendedor? Não, o Campo só na filha vem. Quem quiser comprar, procurar. Pelo bode, pode procurar. Pode vir pra cá. E aqui não dá bode, não. Não, não dá não. É um bode vendendo os carneiros. O seu neném tá com uma cabra, pessoal. Tá parida, seu neném? Tá. Ela e a fia. Tá de quanto a bichona? Peço e entro nela. Ela tá buchuda ou que tá gorda mesmo? Tá buchuda, tá buchuda. Ah, já tá buchudona, né? Tá. A manjada compra um... Quer dizer, compra dois e leva três. É, se não tiver buchuda, não é buchuda. É assim. Olha, o seu neném não brinca em serviço, não. Não, não pode vacilar, não. E aqui tá de quanto, seu neném? Esse aqui eu peço duzentos nele. É um cabretinho, né? Tem esse aqui também, outro cabretinho. Ó, esse tá de quanto? Isso. Eu peço duzentos e vinte pra vender por duzentos. Tem uma ajeitada dos ninhos, né? É. E aqui, seu neném? Esse aqui é do... Esse rapaz ali. E aí? Esse é do outro rapaz ali. Quem quiser comprar, tem que lhe procurar. Isso. E na cruz ou em Culpira. É, Cícero Silva. Ele disse que tem uma ajeitadozinha. Tem que ter pra sair o negócio, né, seu neném? Tem um tourinho, tem. Mas não pode bater o prego e virar a ponta logo, não, né? Não, tem que ajeitar. Tem que ajeitar. O Cícero tá lá em Sertãozinho e o Raimundo Andrade diz que a cabra tá bonita, né? E quem quiser comprar é na feira. Isso, na feira de cruz e Culpira. Pode vir pra cá, então. É verdade. Na feira do dia 24, o Pê tá botando pegada, pessoal. Só ovelha bonita. Boa, boa. Parei de dois burregos e uma de um. Essa aqui tá de dois, né? Aquela é de um. Essa amarela é de dois. A de um é quatrocentos e cinquenta. E a de dois? Seis centos e cinquenta. Um ajeitadozinho, o Pê? Tem um ajeitado. Ainda tem o famoso chorinho, né? Tem, tem. Quem quiser comprar... Procurar aqui na feira em cruz. Telefone e contato é um grito. Só na feira. Aqui, pessoal. O Roberto Carlos tá dizendo que a ovelha tá bonita. Na verdade, são duas. Essa aqui tá parida com dois. É o canal Porcas. JC também tá acompanhando, né? E quem quiser comprar, tem que procurar o Pê. Tchau. Obrigado.